Salve, salve, telúricos! Tudo bem? Estamos no dia 20 de agosto de 2020. Inverno no clima tropical típico. E ó, o bicho tá pegando no Pantanal, literalmente. Pantanal em chamas. Você sabe falar se essas chamas estão associadas às queimadas ou aos incêndios? E mais, por que essas chamas chamam tanta atenção da comunidade científica e da sociedade como um todo? É isso que nós iremos conversar no vídeo de hoje. Bora lá? Chamam tanta atenção. Foi intencional? Tá escrito aqui. Chamam. Quer que repete? Não, tá bom. Muito bem, eu sou o professor Percy Fernandes da equipe Terra Negra. E hoje vamos falar sobre o Pantanal matugrossense. Mas antes de começar o vídeo, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, corra lá, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações. Muito conteúdo bacana sendo produzido aqui no canal do Terra Negra. Bora pro vídeo! Nas últimas semanas, a imprensa nacional e internacional tem noticiado de forma sistemática as chamas no Pantanal matugrossense. As imagens são de arrepiar. Mas antes de falar do fogo no Pantanal, como bons geógrafos, iremos espacializar o Pantanal matugrossense para você, facilitando assim a compreensão de todo o processo que ocorre hoje lá no Pantanal. Aliás, ao contrário do que o nome sugere, o Pantanal não é um pântano daqueles que você está acostumado a ver em filmes, como lá nos Estados Unidos. O Pantanal é uma área que sofre inundações sazonais. Sazonais variando de acordo com as estações do ano. Isso é fundamental para você entender a dinâmica hidrológica no Pantanal. O Pantanal é uma ampla área localizada no noroeste do Mato Grosso do Sul e no sul do Mato Grosso. É uma área também que envolve mais dois países, ela é transfronteriça, pegando a Bolívia e o Paraguai, uma região conhecida como Chaco. E se você quiser um vídeo sobre o Chaco, deixa aqui embaixo nos comentários que iremos produzir para você. Nós da equipe do Terra Negra já andamos ali perambulando pela região do Chaco. Só deixar aqui embaixo que a gente vai dar uma olhada, beleza? Isso que eu chamei de amplo corresponde a mais ou menos 2% do território brasileiro. Algo em torno aí de 120 mil quilômetros quadrados. Parece pouco, mas se você olhar no mapa, um país como Portugal tem cerca de 90 mil quilômetros quadrados. É isso mesmo. O Brasil tem uma grande depressão, um buraco enorme do tamanho de Portugal e aqui no centro da América do Sul. E como eu usei aqui a expressão buraco, eu estou falando que o Pantanal é uma grande depressão, formada recentemente do ponto de vista geológico, associada a processos de falhamentos no meio da América Central, que também pode ser tema para um outro vídeo. A ideia aqui agora é falar que o Pantanal é uma área rebaixada e depende muito de tudo que ocorre no seu entorno. E é isso mesmo que eu falei, o Brasil tem um amplo buraco, corrigindo, uma grande depressão localizada no meio da América do Sul, na porção central. E essa ampla depressão guarda uma forte relação com tudo que ocorre no seu entorno mais elevado. Essa ampla área rebaixada recebe rios que vêm do entorno mais elevado. Rios muito importantes, como, sendo o principal, o rio Paraguai e os seus afluentes, como o rio São Lourenço, o rio Cuiabá, o rio Taquari, o rio Negro, o rio Miranda. Todos esses rios transbordam, inundam essa ampla área rebaixada durante o período das cheias, que vai de outubro a março, formando aí, entre aspas, um grande lago de água doce, com a profundidade em torno de 2 a 3 metros. Por isso, não chamamos o Pantanal de pântano, porque o pântano está constantemente inundado. E o Pantanal sofre inundação desses rios durante esse período das cheias. Por outro lado, no período da seca, que vai de abril a setembro, esses rios retornam para os seus leitos permanentes, deixando assim expostas lagoas de formas variadas, que chegam até 10 quilômetros de extensão, formando as famosas Baías do Pantanal. Essas lagoas são separadas por áreas um pouco mais elevadas, as Cordilheiras Pantaneiras, onde nós encontramos uma vegetação um pouco mais densa, os famosos capões. Um ponto a ser destacado sobre essas Baías Pantaneiras é a sua importância para a reprodução da fauna do Pantanal. Essas bacias são muito importantes no equilíbrio da biodiversidade, pois fornecem alimentos para a fauna local e garante assim, principalmente, a reprodução no seu entorno de um conjunto muito grande de aves que vivem ali naquela região, formando assim grandes berçários. Então, após essa breve caracterização, você percebeu que o Pantanal depende e muito das flutuações sazonais, quando eu digo sazonais, que variam de acordo com as estações do ano das águas ali do Pantanal. A subida durante o verão e a descida durante o inverno. Agora, e se eu te falar que toda essa dinâmica das águas que abastecem o Pantanal vem diminuindo nos últimos anos? Você acredita? Sim, meus caros, isso vem ocorrendo. E as razões são as mais diversas, desde aspectos naturais aos aspectos antrópicos. Do ponto de vista natural, já foram registradas ao longo da história do Pantanal secas cíclicas, como a famosa seca que ocorreu no final dos anos 60 e início dos anos 70. Entretanto, não podemos jogar tudo na conta da natureza. Para além desse aspecto natural, vamos destacar aqui as atividades antrópicas, divididas em dois blocos, aquelas que ocorrem dentro do Pantanal e aquelas que ocorrem no entorno do Pantanal, gerando o famoso efeito de borda. Dentro do Pantanal, destacamos a pecuária intensiva, que vem retirando a cobertura vegetal naquelas áreas mais elevadas que eu disse a vocês e substituindo por pastagens plantadas, como por exemplo, a braquiara. Além disso, essa pecuária desenvolvida no Pantanal também drena essas áreas que sofriam inundações a fim de mantê-las mais secas e garantir assim pastagem perene. E desse modo, a cada ano que passa, a tradicional pecuária extensiva do Pantanal, aquela que utiliza as pastagens naturais que foram fertilizadas durante as cheias, aquelas pecuárias das comitivas, dos berrantes, tão cantada na obra de Almi Sater, essa pecuária já está indo embora. Simultaneamente à ação da pecuária dentro do Pantanal, agora eu vou te levar para fora do Pantanal, lembrando sempre da interconexão das áreas externas com as áreas internas ao Pantanal. Essas áreas externas que correspondem aí às áreas dos chapadões do Brasil Central, com destaque para o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nos últimos 30, 40 anos, foram amplamente ocupadas pelo agronegócio. Atividades como a soja, o algodão e a cana-de-açúcar vêm promovendo de forma sistemática o desmatamento de áreas de nascentes, as famosas matas de cabeceiras, além das matas ciliares de rios e afluentes, desses rios que eu citei anteriormente, que acabam indo abastecer o Pantanal. A cada ano que passa, essa cobertura vegetal vem cedendo lugar à monocultura de forma intensiva. E aí você poderia me perguntar, mas de que forma a soja plantada fora do Pantanal pode impactar o Pantanal? De duas formas. Primeiro, quando você substitui a cobertura vegetal original por uma monocultura, você está reduzindo aí a capacidade de proteção do solo, o que intensifica muito o processo de assoreamento. Lembrando que o rio Taquari, lá no Pantanal, é um rio muito assoreado. Em anos onde nós temos chuvas mais fortes, esse rio transborda com a intensidade muito maior. Um contraponto total às queimadas que nós estamos falando aqui hoje. Uma outra consequência é a grande utilização de insumos agrícolas, que acabam contaminando essas águas que vão em direção ao Pantanal. E para piorar um pouquinho, o clima tropical típico, ou tropical semiúmido ali do centro-oeste, que deveria ter os verões chuvosos, vem reduzindo seu volume de chuvas a cada ano. Estudos apontam que o desmatamento na Amazônia guarda uma forte relação com a redução dos índices pluviométricos do clima tropical durante os meses de verão. E aí, cabe um parênteses. Se você quiser mais sobre isso, deixa aqui também que o Terra Negra vai produzir um vídeo sobre a importância da Amazônia, a importância da umidade amazônica para a região central do Brasil. Podemos falar aí dos famosos rios voadores. Se quiser, coloca aqui. E aí, no meio dessa redução drástica de umidade provocada pelo desmatamento da pecuária, pelo desmatamento de monoculturas e pela redução do índice pluviométrico do clima tropical associado ao desmatamento da Amazônia, alguém tem a bendita ideia de pôr fogo no Pantanal. Sim, meus caros. Existe fogo natural e fogo antrópico no Pantanal. Por isso, a importância de você saber diferenciar as queimadas dos incêndios. As queimadas, queimadas ou queimadas controladas, elas essencialmente possuem um componente antrópico e fazem parte da cultura e da história da agricultura extensiva desenvolvida aqui no Brasil. É normal os pequenos agricultores colocarem fogo, promoverem a queimada para garantir uma certa fertilidade às pastagens e aos solos. Entretanto, muitas dessas queimadas fogem do controle e aí acabam se transformando em incêndios florestais. O incêndio pode ter origem natural ou origem antrópica. Eu diria que cerca de 98% dos incêndios florestais têm origem antrópica. E esse é o grande problema. Essas queimadas controladas, que geralmente devem ser feitas com autorizações estaduais e federais, acabam saindo de controle com toda essa redução da umidade, se transformando em incêndios florestais. E são esses incêndios promovidos pelo grande descontrole dessas queimadas que vem aterrorizando o bioma do Pantanal matogrossense. E como eu coloquei no início do vídeo, todo esse fogo no Pantanal está apenas começando. O clima tropical típico, que tem o inverno seco, as queimadas são muito frequentes em agosto e setembro. Então, o cenário não é nada bom. Como nós estamos no final de agosto, entrando para setembro, a expectativa é de que essas queimadas se intensifiquem, porque a umidade tende a diminuir, e chuvas no clima tropical agora, só em outubro para novembro. Então, o cenário não é nada bom. Pessoal, o vídeo de hoje foi um vídeo onde eu apresentei para vocês o Pantanal e a causa das queimadas e incêndios no Pantanal matogrossense. Evidentemente, esse assunto vai desdobrar. Vamos falar mais para frente sobre o bioma do Pantanal e de que forma essas queimadas, esses incêndios, podem colaborar para aumentar ainda mais a degradação nesse importante bioma do Brasil, principalmente no aspecto da redução da sua biodiversidade. Agora, um recado importante. Se você tem alguém na sua família envolvido com processos seletivos, como Enem e demais vestibulares, conheça a plataforma do Terra Negra. Eu vou deixar aqui dois vídeos bem interessantes para você indicar, para você dar aquela olhadinha e conferir o nosso conteúdo. Beleza? Então é isso. Forte abraço. Até a próxima.